Traga dinheiro para a sua vida utilizando a lei da atração. Preste bem atenção no que eu vou falar aqui, que essa é uma lei e uma regra muito importante para você poder entender de uma vez por toda a questão da lei da atração e poder utilizá-lo com maestria. O processo de manifestação, lembre-se, pensamentos conduzem a sentimentos, sentimentos conduzem a ações e ações conduzem a resultados. Conclusão, tudo tem início com um pensamento, porém, o pensamento só é responsável por 10% a 14% no máximo do processo de criação. O ponto mais importante vai ser o seu sentimento, com aquilo que você está emanando. Será que você está emanando com felicidade? Será que realmente você está confiando ou você está fazendo aquilo meio que sem descrédito e desacreditado? Comigo as coisas não funcionam, funciona com os outros, mas não funciona assim. Então, se você não fizer com 100% de certeza, primeiro no pensamento e depois no sentimento, é preciso que você sinta essa felicidade daquilo sendo realizado. Por isso que o processo de visualização mental é um processo poderoso. Porque em você visualizando, você tem que imaginar o cheiro. Por exemplo, você que quer ter um determinado carro, você tem que se imaginar entrando dentro daquele carro, sentindo o cheiro de novo. Você precisa trazer aquilo para a sua realidade. Você já deve ter escutado a história que muita gente, algumas pessoas, antes de conseguir aquilo que queria, por exemplo, um carro, quando não tinha a menor hipótese de comprar aquele carro pelo valor, fizeram uma visita a uma concessionária para fazer um test-drive. E eles foram com 100% de certeza que iriam conseguir o dinheiro para poder comprar aquele carro. Eles entraram, andaram com toda aquela certeza e tal. Então, o que aconteceu? Por você ter vivenciado aquilo ali, aquilo incorporou a sua realidade. O universo e a sua mente e todo o processo metabólico e toda aquela felicidade que você sentiu, faz com que você atraia, utilizando a lei da atração, de uma maneira muito rápida. Entendeu? Então, é que nem o que eu sempre repito aqui, que já deve ter acontecido com você. Se você procurar um vídeo no YouTube e começar a olhar um modelo, um determinado modelo de carro, te garanto que quando você sair às ruas, você vai começar a ver esse modelo toda hora. E antes você não percebia o que aconteceu. Porque quando você começou a direcionar a sua atenção a um determinado modelo, agora você ajustou aquela frequência naquele determinado carro. Então, você começa a observar aquilo ali nas ruas. E aquilo serve como um ponto de atração. Então, isso fica uma dica aqui muito potente para você. Espero que tenha ajudado. Gratidão.